Cinco táxis, é o termo de... não é táxi não, tá? Táxi de passageiro, né? É T-A-C, táxi. Foram cinco termos de ajustamento de conduta foram firmados pelo Ministério Público com responsáveis pelo desmatamento de aproximadamente 40 hectares de mata atlântica no Vale do Jequitinhonha. Os responsáveis terão 90 dias para apresentar um projeto de recuperação da área degradada ao órgão ambiental sob pena de multa, né? O Antônio vai repercutir isso pra gente aqui. É, o povo tá maltratando a natureza, né, Antônio? Nicométios, é muito importante que esse projeto seja cumprido o mais rápido possível para recompor a vegetação de mata atlântica que foi desmatada por quatro produtores rurais de Novo Cruzeiro e um de Caraí. Aí o cidadão vai lá, os infratores vão lá, desmatam o bioma da Mata Atlântica e aí você sabe, você consegue estimar Nicométios quantos anos serão necessários para que volte a vegetação que existia nesse local. E aí eles estão sujeitos a pagar uma multa estimada em 10 mil reais. Essa área é aproximadamente aí 40 campos de futebol tamanho oficial e o Ministério Público chegou a essa conclusão depois de uma investigação que foi feita, uma pesquisa que foi feita por parte da Polícia de Meio Ambiente, a Polícia Civil. E agora vamos esperar que esse projeto seja cumprido o mais rápido possível para que o tempo necessário para a recuperação seja também acelerado. Mas Nicométios, eu sinceramente, 10 mil reais. Vamos esperar que seja cumprido, não haja obstrução e que fique de exemplo porque há poucos dias nós falávamos a respeito da Mata Atlântica aqui que está sendo recuperada, existe até um projeto e está sendo monitorado. Então hoje está mais difícil fazer desmatamento ou agredir a natureza porque os órgãos de fiscalização estão de olho, seja via satélite, via drone. Existem muitos pontos, artifícios, dispositivos utilizados para fiscalização. O melhor mesmo, Nicométios, é que não desmatem, não façam isso. E aí não tem chuva, o calor é acentuado, os rios se acabam, os recursos hídricos se acabam. Tudo por quê? Porque o homem não preserva a natureza. Então, se você viu que algum produtor começou a agredir o meio ambiente, denuncie. Ok, Nicométios? É, Fão Antônio, você achou baixo o valor aí, né? Pelo que eu entendi, 10 mil, você achou pouco? É, baixo, é baixo. Mas aí, ou a gente tem que respeitar nesse sentido, Fão Antônio? Qual é o quantificador que o Ministério Público propôs, né? Talvez tenha uma tabela que está sendo praticada aí pelo Ministério Público de Minas Gerais. Um cálculo específico aí, de acordo com perícia e tal, né? É, eles acharam esse valor, que fosse o valor suficiente para a recuperação, né? Vamos aguardar. É, vamos aguardar. Fão Antônio, daqui a pouquinho, está de volta. Fão Antônio, daqui a pouquinho, está de volta. E aí?